Com o programa Reflorestar, o governo gera oportunidade e renda ao produtor rural, amplia a cobertura florestal e enfrenta a crise hídrica. Nos últimos dois anos, 14 milhões de reais foram investidos na recuperação e preservação de florestas e neste ano serão cerca de 10 milhões. A meta é ampliar a cobertura florestal em até 80 mil hectares até 2018. É assim, plantando árvores, reservando água e incentivando o consumo consciente que levamos mais qualidade de vida aos capixabas. Governo do Estado. Governo do Estado.